Eita, estou aqui na casa da minha amiga, faz tempo que tinha visto, viu? Um pouquinho mais pra cá, é a nossa Anatilde, é uma amiga velha, de muitos anos, né? Gente do coração. A senhora veio de onde mesmo? Morava onde antigamente? Na Paraíba. Na Paraíba, né? Era da Peró ou livramento? Não, de Cacimba de Estê. Cacimba de Estê. Cacimba de Estê, Abaixo, do sítio Serra das Alves. E o que fez a senhora vir parar aqui em Itapertinho? Porque casei com um rapaz de lá, ele era casado aqui, ficou viúvo. Aí eu vim de lá, casei e vim morar aqui. Mas com tanta dificuldade de transporte, como foi que a senhora arrumou esse namorado aqui? Não, ele era de lá. Sim. Ele era vizinho meu lá, e casou, veio pra aqui. Aí ficou viúvo, voltou pra lá. A família, né? Lá. Aí quando chegou lá, eu era viúva, inventamos de casar e voltamos pra aqui de novo. Oh, que coisa boa. A gente foi quem ganhou o presente. É. Nesse troca-troca. É. Ganhou o presente da senhora vir pra cá, né? É. Foi muita saúde pra senhora, tudo de bom. Mas nunca tinha lhe visto, passei aqui só pra... Pra você também. Pra lhe ver. E desde saúde, muita paz, muita felicidade. Beleza, um abraço, viu? Pra você outro. Eita aqui, depois Dona Clotilde aqui na rua Paz do Zeguereu. Aqui já são, olha, olha o número aqui. 1081. Essa rua é muito comprida, tá certo? Ali tem 1085. Aqui é a saída pra São Vicente. Aê, poeta. Só o ouro. Só o ouro. Olha, aqui é a saída pra São Vicente. Tá bom? São Vicente Ferreira. Aí, olha, tem algumas casas aqui. Já são ruas novas, né? Casas novas. Essa ali, essa aí era a casa da deusinha, né? É. Quer ir trabalhar? Quer não? Deusinha. Nossa amiga. É uma pessoa boa. É ótimo. Ali aqui é a barragem de Pedadonias. Pedadonias. Acho que todo mundo se lembra. Tá bom? Tá ventando um pouco. Não sai 100%, mas eu tô aqui engendrando com o chapéu. Olha só. O que aconteceu com essa acidade? Né? Ei! O que aconteceu com essa acidade? Cobriu com essa pasta todinha assim. Né? Os peixes morrendo. Eles não respiram. Ela pega, faz isso com a água. E o peixe não respira. Fica todo, né? Todo, totalmente o oxigênio fica com dificuldade de entrar. Então, termina morrendo o que é de, o que é de peixe. Né? Olha, fica só, você tá vendo só uma jaçanã andando por cima da água, né? Do outro lado você tá vendo o estádio Zezezão, ou Marmitão, né? Mudou de nome. Eu não me acostumo nunca. Né? Porque era o nome de Zezé e depois mudaram para o nome Marmita. Né? Que era dois... Uou! Dois desportistas. Grande desportista itapetinense, né? Todos os dois dali da banda, um dos Silveira, outro dali dos Prazeres. Mas que são pegados, né? São quase tudo de casa, os dois. E aqui, voltando, né? E aqui, voltando, né? Para o centro da cidade. Algumas casas por aqui, por aqui mora seu Zezinho, nosso amigo. Essa hora, é a hora que as pessoas estão voltando para casa, do trabalho. Né? Veja só. Ali tem um mercadinho, na esquina. Tá certo? Uma rua muito larga. Essa aqui dá saída, que dá essa saída para São Vicente. Né? Olha. Que belezura. Hum! Esse aqui é a nossa bela Itapetim. Terra maravilhosa. Né? Terra de muitos poetas. Pessoas comunicativas. É... Acolhedora. Pessoas muito comunitárias também, né? Pessoas de muito coração aberto. É daqui, aqui na esquina, fica o estádio. O machichão, né? O Pedro Nunes. Tá certo? Que é a lateral dele. E tem uma história comprida. Né? Desse futebol. Parede muito alta. Porque o aterro dele é alto. Tá vendo? É onde fica esse cano. É o aterro. Daqui da lateral. Não é nem lá dentro. Lá o piso ainda é mais alto um pouquinho. E aqui, ó. É um lugar que ninguém quer vir. Mas vem a poço. Aqui é a... Cadeia municipal. Cadeia pública municipal de Itapetim. Tá certo? Que essa ruazinha vai dar acesso à barragem ali. A cadeia fica assim. Já próximo à barragem do... De Pedradonias, como a gente chama. Tá bom? Essa rua é a rua Alexandrino Pereira de Lima. É um homem lá do Mucambo. Da família dos Pereira do Mucambo. Que era filho do profeta Pereirinha, né? Que era daqui do recanto, se não me engano. De Pereirinha. Certo? Então... Essa rua que vai sair dar acesso à outra rua que lá é... Manoel Nevinho de Queiroz. Também é dali da Clarinha. Não é aquela rua que pega em direção ao Mucambo. Certo? Aqui é a placa da rua. É o bairro... São Francisco. A partir daqui o bairro é São Francisco. Tá vendo? Vai São Francisco. Alexandrino Pereira de Lima. Cabe, velho? É daquela casa que tem lá no Mucambo, onde morava Manuel Cosme. Certo? A rua de Pereira, do Padino. É daquele povo todinho dos Pereira ali. No Mucambo. Beleza? Então, tá aqui o nosso registro. É? Fica aqui com a imagem. Desse cruzamento aqui da Padre José Guerreiro. Com Alexandrino Pereira de Lima. Oi! Apulco! Tato! Vim! 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 Vim!